Precisando de bebidas? A SOS Geladas tem a solução para você. Os melhores preços em bebidas de todos os tipos. Precisou é só ligar. A SOS Geladas entrega no conforto do seu lar. Ou na sua festa, a sua bebida super gelada e com entrega grátis. Confira as promoções. Passporte mais energético Rock'n'Roll, mais gelo R$ 55,00. Risminof mais energético Rock'n'Roll, mais gelo R$ 39,90. Vodka Natasha mais energético Rock'n'Roll, mais gelo R$ 23,90. SOS Geladas, 3344-0655. SOS Geladas, 3344-0655.